...de todos, cultura portuguesa, que nos tocam profundamente. E de facto sentimos hoje, em termos da cultura portuguesa, um novo dinamismo que a Sra. Ministra Gabriela Canavilhas trouxe e que é de facto muito importante no estímulo que representa não só para o meio artístico e cultural, mas também para aqueles que no fundo contribuem para valorizar a cultura em Portugal. A coleção do Banco Espírito Santo acaba de receber um galardão importantíssimo para o nosso país. É preciso ter em mente que o arco é de facto um momento artístico europeu e mundial. O arco é talvez das feiras mais importantes de arte contemporânea a nível mundial. Eu diria que é uma de três, juntamente com o Art Basel na Suíça e o Miami Art Basel. E é muitíssimo interessante ver cada vez mais os artistas portugueses e os galeristas portugueses associados a galeristas espanhóis e artistas portugueses estarem a ser divulgados em várias galerias internacionais presentes nesta ocasião. Portanto, a internacionalização da cultura portuguesa está-se a fazer através da arte, da expressão artística. O Banco Espírito Santo, naturalmente, a coleção tem a ver com um aspecto particular da expressão artística que tem a ver com a fotografia. Eu poderia dizer que, na nossa opinião, é um dos fatores de maior dinamismo do desenvolvimento da arte contemporânea a nível internacional, a nível mundial e que, para nós, este galerdão representa muito. Há uma pessoa que eu não posso deixar de referir, mais uma vez, que é a Dra. Alexandra Pinho. Foi ela que construiu, a partir de 2004, uma coleção composta de mais de 800 obras de arte de artistas nacionais e internacionais e que hoje é, de facto, um expoente muito importante do colecionismo a nível internacional. É um fator de atração para o nosso país porque recebemos muitas visitas de estrangeiros que vêm visitar a coleção do BES, coleção de fotografia, portanto, também isso um fator de crescimento. O meio artístico tem uma representação significativa no peso já da economia nacional e também a nível internacional. E, portanto, tudo isto tem um contributo muito importante para a nossa economia. O Banco Espírito Santo é continuado a investir, naturalmente, com a crise que estamos a atravessar com mais moderação, com maior seletividade, como não poderia deixar de ser, mas não deixamos de adquirir peças de artistas portugueses e artistas também internacionais quando a oportunidade surge. Portanto, muito obrigado, Sra. Ministra, pelas suas palavras que nos tocam profundamente. Queria apenas recordar um aspecto. Aquilo que o Banco Espírito Santo está hoje a fazer não é uma situação recente. O Banco Espírito Santo tem raiz há mais de 140 anos e eu gostava que não se esquecessem que existe uma fundação, Ricardo Espírito Santo, que foi fundada em 1954 e tem tido uma enorme contribuição para as artes decorativas em Portugal. Muito obrigado a todos.